Hoje queremos que desfrute de uma viagem em três partes chamada Museu Pedagógico do Sexo. Está preparado? Esta exposição é a primeira de um sexo e é uma exposição sobre o prazer sexual feminino. Quando se entra neste edifício, metaforicamente ele passa a representar um corpo feminino e portanto estamos a entrar pelo cérebro. Remete para vários sentidos, tem aqui várias experiências que aqui também podemos fazer para além das obras de arte. Também existem aqui provocações como escrever, como tocar, mexer, cheirar. Isto é uma experiência sensorial, não é? Exatamente, chama-se toca-me. Há vários elementos que têm a ver com o imaginário feminino e exatamente tocar, enfim, é uma experiência e tanto, não é? Porque há alguns que são mais... Eu estou a adorar este, está-me a fazer sentir apoiada na vida. É, na vida. Este aqui está, pronto, está um bocadinho mais pegajoso. Está um bocadinho mais pegajoso. O que é que será? A perfumista Cláudia Camacho constrói quatro perfumes, um sobre o Kama Sutra, outro sobre a Cleópatra, outro sobre a Josefina Bonaparte e sobre uma imperatriz chinesa. Portanto, basicamente a ideia é tudo milhares poderosas, ligadas com a sensibilidade. Os perfumes foram construídos especificamente para aqui, é borrifado, tem um cheiro. Tem uma série de variedades de estímulos que nós queremos que as pessoas sintam e pensem sobre aquilo que se está a passar aqui. Depois há uma segunda área da exposição que tem a ver com a pele, que é o maior órgão sexual. Depois da pele temos então a parte final que tem a ver com o clitóris, que é o único órgão que tem como função dar prazer e depois temos aí toda a experiência da excitação, do orgasmo. Marta, eis que chegamos a uma sala onde se lê nas paredes wii wii, oh my god, me piace tanto. Que sala é esta? A sala é um site específico desta exposição também, feito pela Ana Pérez Quiroga, artista portuguesa, e portanto o pedido era que ela criasse aqui um espaço intimista, não é? Em que nós ouvimos este batimento cardíaco, desta excitação que foi crescendo em toda esta viagem que vamos fazer, não é? Portanto é uma parte muito, muito emotiva aqui, e é assim que se termina a experiência desta viagem a um prazer sexófono. Então, antes de chegarmos ao orgasmo podemos só ficar aqui mais um bocadinho? Podemos, podemos. Até já.